Como vai, irmã? Suavidade total no proceder, cachorro! Ai, pô! Tem idade, mas vai ficar pulando nesse negócio? Não, quando eu tinha 18 anos eu pulava, pá! Agora eu pulo e o joelho dói, pô! Dia desse eu tava aqui pensando, né? E aí eu cheguei na conclusão que minha mãe me odeia, pô! Papo rei! Oi, cê hora de topar o celular, véi? Minha mãe, ó! Oi, mãe! Hum! Não, tô gravando um vídeo aqui falando que cê me odeia e pá! Hã? Não, pô! Vou postar agora! Não, agora! Ô, mãe! Deslocou? Valeu! Quebrou a tela, mãe! Caralho, quebrou a tela pra caralho! O cara vai fazer uma piada merda dentro de um vídeo mais merda ainda e quebra a tela do celular, fama! Uai, não dá não, véi! Deixa o like no vídeo aí pra eu comprar um celular novo aí, pelo amor de Deus! Uai, agora eu tô pu... Agora! Ah, ainda é capaz de minha mãe ver esse vídeo, ver essa merda eu quebrando a tela do celular e me bater! Ah, né, mas sua mãe não vai te bater, você mora sozinho! É o quê?! Tá maluco?! Ela me foda de filho! Não igual quando eu era criança, né, porque, pô... Caralho, quando eu era criança eu era doente! Eu simplesmente metia o louco! Não, mano, tô nem brincando, não! Ó, pra vocês verem o nível da doença! Uma vez lá pra base dos meus 10 anos, pá, pô, crescendo pelo pubiano! Ela é o menino netinho suave de boa! Eis que minha mãe decide ir pra uma festa! Assim, eu sempre odiei festa, odiei sair de casa, odeio, odeio tudo! Aí ela acabou me levando lá pra p*** da festa! Só que eu era aquele tipo de moleque ciumento, desgraçado! Que não podia ver ninguém conversando com minha mãe! E se fosse um homem então do sexo masculino falando com minha mãe, p*** não! Eu já ficava logo p*** e acontecia isso! Filhinho, meu bebê, espera aqui que eu vou ali pegar um negocinho, tá bom? Pera aí! Tá bom, mamãe! Calou do diabo! Aí eu hein! Pegar o protetor solar! Cacete de óculos! Ah, pelo menos tem protetor solar aqui, né? E aí, princesa! Oi, gatão! E aí, nova, como é que é? Cê tá sozinha? Ai, que é isso? Para de falar com minha mãe ou seu filha da p***! Netinho! Cala a boca, mulher! Qual foi? Qual foi? Fala com minha mãe não, rapá! Tá moscando, rapá? Tô falando com minha mãe! A minha mãe também era f***, né? Não entendia que ela era minha mãe, p***! É minha mãe, p***! Qual foi? Vai cair falando com esses outros povos aí que não é seu filho, p***! Tá de sacanagem? Na minha cabeça de criança era assim que tinha que funcionar, né p***! Tá errado, é? Não tá! Oxi! As ideias! Uma coisa top também que me rendeu várias porradas! Essa aqui é um clássico da minha mãe, p***! É que dona minha mãe tem simplesmente a mania de falar as paradas e automaticamente no final da frase ela manda um NÉ? Insira aqui o nome da pessoa que tá falando com ela no momento! Eu acho que Guilherme tem que cortar o cabelo porque esse cabelo aqui tá uma merda, né Netinho? Eu o quê? Eu não tava nem envolvido na conversa, mano! Que que tem a... Que que... Aí você já deve tá entendendo o potencial de merda que dá pra acontecer com isso aí, né? Porque ela já manda essa na intenção da pessoa automaticamente concordar com ela porque é meio f*** você desmentir uma pessoa assim do nada, né? 100% na pressão psicológica, meu parceiro! 90% das vezes dá certo? Dá certo! Mesmo sendo um bagulho nada a ver as pessoas concordam? Concorda, p***! Mas aí quando tem aquela única pessoa que não concorda com minha mãe... É mó tristeza, família! Ai, mas eu achei a casa dela toda bagunçada de mau gosto terrível! Cafona, né não, Gisleide? Vboa aqui Skull Eleто E meer! É! Gostei não! Tem gosto de morfo! undinha! Olha, eu acho que você tinha que trocar essa roupa, pintar esse cabelo, porque assim você tá parecendo uma véia. Né, Cleide? É. Eu acho esse negócio de banho quente uma palhaçada. Eu prefiro banho frio. Né, Cleide? Não. Na verdade, eu prefiro banho quente. Água gelada da porra. Mas aí de mim. Se fosse eu, a pessoa que discordasse nela. Aí vai, f*** eu, porra, f*** eu. Porque com as amigas dela, ela ficava triste. Mas comigo? Comigo, uma galera diferencia. Principalmente porque ela só me perguntava coisas específicas. É, tipo assim, minha mãe é aquele tipo de mãe que pega uma história e aumenta pra c******. Na moral, porra, o bagulho é... É um absurdo, porra. Acontece uma parada aqui. Minha mãe pega essa parada, distorce toda. E aí conta outra história pra outras pessoas. E f***. Ela muda a história no modo a c****** e f***. Basicamente o que ela quisesse que acontecesse, acontecia. Porque ela inventava a história. Aí ela contava uma história 99% inventada pra outras pessoas. E queria que eu concordasse e confirmasse a porra da história dela, porra. Só que, quando eu era criança, eu era um moleque muito vida louca, tá ligado? Sim, moleque aí era vida louca demais, fi. Tinha medo de morrer, não. Então, vez em quando aí, ó, acabava rolando uns bagulho meio assim. Viu, menino? E o netinho tava lá chutando pedrinha pra um lado, chutando pedrinha pro moço. Chutou pedra pra cima, chutou pedra na pista. Pegou na roda do carro do moço. O moço saiu no carro, queria bater em netinho. Eu peguei a pedra do chão, botei na cara do moço. Chutei a cabeça dele, dei dois murros na cara. E ainda peguei netinho e saí embora de lá. Ah. Né não, netinho? Ah, então, na verdade, não foi bem assim que aconteceu não, né? O moço saiu do carro, falou pra eu tomar cuidado pra não chutar uma pedra num carro na rua. Você pegou, me deu um tapa na cara e me levou embora. Você não me desminta, não desgança. Ah, acontece que eu não tô te desmentindo, não. Tô só falando o que aconteceu. Também pra que porra eu tava jogando pedra no carro dos outros. Tinha mais é que me fuder. Agora um bagulho que me deixava porra que quando eu tava lá de boa porra na minha brisa, sua vã, jogando no PC que nem um cracudo, desgracinho. Dezenove horas por dia de gameplay, meu parceiro. Peita. Peita nóis. Aí eu tava lá em pleno vício jogando pra caralho, que nem um viciado pegando porra, botando pra fuder. Aí chegava a visita em casa. Ah, cara, não. Porra, aí não, aí não. Sempre dava uma merda. Porque minha mãe me obrigava a parar de jogar pra ir falar com as desgraças das visitas. Visitas essas que não se importavam comigo, eu não me importava com elas. Minha mãe não se importava com o jogo, mas eu me importava pra caralho. Aí dava merda, né? Né, tio? Sai desse computador e vai falar com as visitas, bora? Ah, peraí que eu tô ocupado, peraí. Ocupado nada, pausa esse jogo e levanta daí. Jogou online e não pausa não, fia. Qual foi da moscana? Mas sabe o que pausa, netinho? O quê? Isso! Eita, pô. Você vai lá falar com os outros, malduga, netinho. Prontinho, o Zé Zé vem aí, viu? Oi, gente. Viu aí como ele tá grande? Não, agora um bagulho que papo reto me deixava triste. Não é nem p*** não, porque p*** o pai é, tá ligado? Não, é que eu nasci p***, p***. Não, era tipo um triste mesmo, na moral, triste. Papo retilíneo. Triste. Era quando minha mãe mentia pra mim, fio. P***. E eu não tô falando aqui daquelas mentiras tipo... Ah, netinho, isso aí na volta eu compro, netinho. Larga isso aí. Isso aí eu sabia, p***. Não sou burro. Por isso que eu pegava o coquinha escondido, colocava no carrinho e minha mãe passava junto e nem sabia, p***. P***, a questão não é essa, p***. A questão é quando ela falava que não ia me bater e me batia. P***, tá aqui o p***. Não, mano. É feio. Não, é feio isso, minha p***. P***, mãe. Qual foi, mãe? P***, eu dou um abraço aqui. P***, não é ideia não, p***. Você tá lá despreparado, p***. Tomou um pau e isso acontecia em várias situações diferentes, né? Tipo essas aqui, ó. É, chegando em casa. Cadê seu boletim, netinho? É... Eu disse. Cadê seu boletim, netinho? E essa vassoura aí. Você não vai me bater não, né? Não, eu não vou, não. Não, meu amigo. Não caia nesse bait. Provavelmente ela já sabia todas as minhas notas e ia me bater de qualquer forma. Ela só tava usando o meu boletim de desculpa pra poder me descer o c***. E eu não tenho como chamar o juizado de menores. Ah, então tá bom. Aqui, ó. Tirou 9,2 em matemática, foi bebê. Sim. Papiro meu, tem que tirar. Vai, amiguinho, pra mim. Bora, netinho. Passe aqui na minha frente agora, vai. É doido, é? Se eu passar aí, você vai me dar logo uma cacetada, doido. Eu não. Não, 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 menino. Eu não vou te bater não, rapaz. Pode ficar tranquilo. Não, meu amiguinho. Não caia nessa maracutaia. Ela vai me descer o c*** de qualquer forma. Independente se eu fosse ou ficar. E digo mais. Ela tá mais preocupada com a parte do corpo que ela vai me acertar. Do que com uma promessa idiota. Então, beleza. O bagulho era f***, o sistema era bruxo. E se você não entende o sistema, né? Aí cê mama. O problema é que as vezes o sistema fica mais p*** que o normal e a pele é com você, né? Tipo quando eu tava lá ocupado, jogando na paz. Igual um fila da p***. Que era isso que eu fazia o dia todo e f***. Aí minha mãe inventava de chegar falando um monte. Um monte esse. Que era normalmente 90% de coisas pra eu fazer. Mas como eu tava lá jogando e não prestando atenção em p*** nenhuma... Acontecia que as vezes... É, né? Não era quase sempre, tá ligado? As vezes... Dava merda. Netinho, eu quero que você tire o lixo, pegue as roupas na máquina de lavar, bota a comida no forno e vá à casa. Ah, não, não. Beleza, suave. Não, não, não. Gente, lave. Já falei pra você parar com essas giras de marginal. Não, pô. Tava só concordando com o que você falou aí. E eu falei o que, netinho? É, pra botar o lixo no forno, a comida na máquina de lavar, tirar a casa e varrer as roupas. Como é que presta atenção, p***? Jogando o good off o ar, o bom de guerra, cleitinho, p***. Ah, não f***. Se f***. Agora a vez que minha mãe ficou marr... P*** comigo, p***. É louco esse dia aí, eu achei que ia morrer, mano. Foi na vez que eu tentei revidar no meio de uma surra que eu tava tomando aí. Eu nem lembro que p*** foi que eu fiz pra minha mãe já tá me batendo. Mas deve ter sido um bagulho normal que eu fazia todo dia, tá ligado? Deve ter dado um chute numa velha, picado a canela de um traficante, sei lá, um bagulho normal. Eis que minha mãe tá lá me fudendo, me cacetando na porrada. Só que aí já foi o momento da porrada lá que ela me jogou e eu caí no sofá. Aí como eu caí no sofá, meio assim, eu botei a perna. Só que eu botei a perna ali só pra tentar me defender, tá ligado? P***, vou tomar uma cintada com a guarda aberta no meio da cara. Aí ela dava cintada e eu, caralho, aí ela dava outra e eu, caralho... Aí uma hora, mano, eu acho que eu acabei meio que empurrando ela um pouquinho. Um pouquinho, porra, um pouquinho, mas foi sem querer, mas foi um pouquinho, empurrei. Empurrar, empurrei, mas foi um pouquinho sem querer. Só que meu amigo... Rapaz, a mulher ficou brava, hein, porra. Não, na maior, não vou nem falar, não. Só ver. Você me empurrou, né, tio? Não, mãe, foi sem querer, mãe. Sem querer nada, né, tio? Você quase me derrubou no negócio de vidro. Não, mãe, eu juro que foi sem querer, mãe. Sem querer, né, netinho? Não, mãe, por favor, não. Acabou, netinho. Até hoje dói aqui, ó. Caralho, quando você vira assim, porra, bagulho. Ai, caralho, estralou gostoso, hein? E aí, viu o vídeo até aqui? E ainda não tá inscrito na porra do canal, cachorro? Se inscreve aí, cria, vá. Que um dia a gente chega em 7 milhões de inscritos aí, você vai fazer parte aqui dessa porra desse canal aqui, que é uma merda. Mas se inscreve aí, porra. Vai que você gosta, né, tio? Ó, não esquece de deixar o like aqui, ó, na humildade mesmo. Porra, deixa um likeinho pra nós aí, porra. Ó, um menino bonito desse, ó. Suado pra caralho, pô, esse casaco aqui. Pra que que eu tô de casaco, mano? Eu moro em Salvador, vai tomar no cu. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, esse momento exato. Deixa o comentário aí embaixo, ó. Surra. Pô, esse comentário é simples, né? Surra, pô. Se você assistir até aqui, eu vou saber aí. Se você comentar, surra, eu dou um like lá em você, um coração. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa aí seu like. E é isso aí. Um abraço do Mano Feto. Eu fui. Au! E qual foi, Coroa? Precisa ficar botando essa música alta aí pra acordar a gente? Eu, hein? É, tia. Fica gritando assim que os vizinhos vão reclamar, hein? Eu tô que nem meu celular. Sem crédito. Não tô nem ligando. Agora se arruma, vai ver, Coroa. Fala não se arrumar, tia. Você não quer comprar roupa nova pra mim, não? Uma calça. Tá tudo rasgado minhas roupas. E quanto é que é uma calça nova? É mais de 300 reais. Uma calça pra um jovem de 16 anos é mais de 300 reais? Sim, é mais de 300 reais. Aí o povo não anda com calça rasgada e fala que é moda? Então, tá na moda. Por favor, tia. Não faz eu passar por uma humilhação dessa, não. Eu não tenho dinheiro, não, Guilherme. A gente é pobre. Por que você não pega um short de netinho? Porque não cabe, né? Como não cabe, netinho? Se semana passada ele te emprestou uma camisa e coube. Coube, pô. Mas olha como ficou. Pra mim tá ótimo, netinho. Ó, Guilherme, seguinte. Eu vou passar no shopping hoje. E aí, na volta eu compro uma calça pra você. Na volta, né? Uhum. Sei. É. Na volta. Se quiser. Se não quiser, não tem também. E vão logo tomar banho, hein? Tô contando. Cinco minutos. Vai logo. Digar pra esses meninos leque. Aí se atrasa, aí se não vai ligar pra mim. A menina que vai pegar o banho, né? Se me ligar, eu não vou dar um burro na cabeça daquela diretora. Não é possível que a desgraça desses meninos deixasse a luz ligada a noite toda. Aqui não. Meu irmão, a camisa tá tão folgada que eu passo inteiro dentro dela aí. Ah, ah, ah. Quero ver esquecer luz acesa agora, diabo. Tem que apagar esse demônio? Onde é que 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 eu apagar esse sem marcar? Cuidando de menino branco? Mano, tinha um prego na chinela ou eu tô brisando? Não, acho que não, mano. Tu tá brisando, doido. E por que a gente apoiou mesmo? Eu sei lá, doido. Deve ser porque a gente tá demorando pra se arrumar pra ir pra escola e pá. Ah, então vou tomar banho primeiro Não é nada, é eu que vou Eu quero tomar banho Ah, lembra que sua mãe disse que era pra tomar banho 5 minutos, hein? Não é pra demorar, não Netinho, você que vai tomar banho agora, né? 5 minutos de banho só, hein? Porque eu não sou dona da companhia de água E banho frio, hein? Porque eu também não sou dona da companhia elétrica Vou deixar Guizão É minha velha, Guizão Qual foi? Quer tomar, né? Nossa, eu vou invadir, eu vou cagar na sua boca, hein? Ô, Guizão Ô, sacanagem, Guizão Já tem meia hora você aí, Guizão Já tem troca de roupa já Bora Ô, Guizão Ah, Guizão Eu sei que você tá indo Você tá indo, eu tô ligado Tá cagando, né, Guizão? Você é inventário de meter uma cagade aí Ô, Guizão Ô, Guizão Ah, Guilherme! Oh, Guilherme! Guilherme! Quero tempo para o mundo, eu vou até aqui! Oh, Guilherme! Eu sei que você cair, hein? Abre aí, Oggs, não, na moral, velho. Você ficou 30 minutos no banheiro e já tomou banho quente? Ela disse pra você tomar um banho frio de 5 minutos, não pra mim, hein? Netinho! Você ficou 37 minutos tomando banho e ainda tomou banho quente? Eu não, foi o Guizão ali, ó. Foi você, Guilherme? Eu? Eu fiquei aqui, ó. Tomei banho aqui na pia esperando esse cara aqui. Por isso que o cabelo tá molhado, assim, eu tô de toalha. Uhum. Não se preocupe não, Guilherme. Pode tomar seu banho. Netinho fica até o fim de semana sem tomar banho, né, Netinho? Pra economizar. Mas eu nem tomei banho. E nem vai tomar até o fim de semana, viu, Netinho? É, fim de semana. Só tomou banho por semana mesmo? Moleque velho, porco! 5 minutos, hein, Guilherme? Eu vou cronometrar. Ô, tio, muito obrigado. Eu vou ali tomar meu banho logo. Ignorância, amigo. Tem geladeira em casa, não? Netinho, que diabo de camisa velha é essa aqui na porta do banheiro? Ah, aquela camisa largona gigantesca que Guizão me deu, pô. Parece um cobertor. Babo imenso, saco de batata. Ô, tio, acho que acabou o passo de dente aqui, ó. Tu acabou com a pasta de dente, maluco! Ué, como? Isso aí não acabou nem aqui nem na China, Guilherme. Tô vendo daqui que ainda tem... Acabou sim, tio, ó. Já espremi, já tentei aqui, hein. Mas não se preocupa, não. Que eu pedi pro amigo meu trazer mais pasta pra nós aqui. Vai dar tudo certo. Mas é lento, hein, Guilherme? Gastando dinheiro com mais pasta de dente, se eu tirar essa pasta daí, eu posso esfregar ela bem na sua cara? Rapaz, é melhor você falar que não, hein. Que isso aí, ó. Isso aí é armadilha, ó. Da antiga, da velha. Isso é bait. Não cai nessa, não, hein. Pode, tio. Já tentei, não saiu nada. Minha, Guilherme. Diabo de moleque lento, idiota. Ó, observe, ó. Eu falei! Agora parem de enrolação, vocês dois, e descem logo pra tomar café. Mas antes, Netinho, passa o perfume aí, viu, Netinho? Porque seu banho não serviu pra nada. Só pra gastar água. Mas meu perfume acabou. Aí, acabou, foi, Netinho? Não se preocupe, não, menino. Eu vou passar no shopping, eu pego as amostras grátis pra você, viu? Tchau. Adianta lá. Tá vendo esse carregador aqui? Uhum. 100 real na loja. Ah, tu pagou 100 contos, filho. Paguei faz 12 contos na feira, filho. Pelo amor de Deus. Pega meu celular ali pra eu testar. Lá. Esse aqui é o seu ou da sua mãe? Vocês tem o celular igual? Ah, sei lá. Valeu, otário. Aí, ó, otário. Funcionou. É. Netinho, eu peguei seu celular sem querer. Netinho, cacete, vocês dois, todo dia eu tenho que bater em um, e a, vocês, e a, inferno. Quem ousa bater em minha porta às sete e meia da manhã, deve ser cobrança, quer ver? E aí, Pipo, tá fazendo o que aqui? Pipo tá fazendo o ovo pra mim aqui, que ele trouxe. E também trouxe a pasta de dente que você pediu. Oxe, eu quero. Quer o quê? Um ovo, ué. Acabou! Netinho, pegue a água ali da geladeira pra mim e faça o favor pra eu comer meu ovo tomando água. Cadê a água? Só tô vendo a garrafa de refri aqui. É ela mesmo, Netinho, tá cego, é? Devo tá, né? Não tô enxergando nada dentro dela. E quem foi? Que desgraça bebeu minha água, Guilherme! Fui eu, tio. Foi mal, hein? Tá, conselho. E deixou a garrafa dentro da geladeira, vazia, praga! Ué, pra garrafa ficar geladinha, né? Manter a temperatura, quando eu deixei a água, tal, já ficaram show. Ficar geladinho, gostosinho, gladinho. Uhum! Guilherme, entendi. Então sabe o que você vai fazer agora? Vai pegar um copo, colocar no filtro. Se não, sabe quem vai ficar com a temperatura geladinha, gostosinha, show? Você, dentro do caixão! Qual copo que eu uso, tio? Esse aqui? Não, não, meu copo novo não. É pra usar os copos de tempero ali, ó. Pequenininho. Esse aqui? Tá bom. Ô, tem nada pra comer? Tô me sentindo vazio. Sabe o que tá vazio também, né, tio? Meu copo de água. Agora, para de reclamar e pega a comida ali pra comer no armário, amigo. Oxi. Só tem miojo. Eu vou comer miojo no café da manhã, né? Só manhã, né? Que café não tem. Já tem miojo. Para de reclamar que tem gente que nem isso tem. A gente, né? Não? Demorou? Vou ficar com fome mesmo. Netinho, deixa de show, Netinho, que você não é a Xuxa. Daqui a 12 segundos vai passar um negocinho aí pra você comer, viu? 12 segundos específico, hein? 5, 4, 3, 2, 1 e... Vai passando na sua rua o carro do ovo. Ai, ovo! Um! Ai, ó, ovo! Me dá dinheiro pra comprar? Que dinheiro, Netinho? É só falar pro homem do ovo anotar no caderninho lá que no fim do mês eu me acerto com ele. É, o bom desses caderninhos aí é que se no final do mês a gente não acerta, quem acerta pra gente é o cara do ovo, né? E ainda devolve o troco em barro! Eu não é com vocês, porque o homem do ovo sempre me dá ovo de graça! Cheira esse! Cheira de queimado! Se Pipo tiver queimado meus ovos eu vou picar fogo nele! Ih, maluco! Ainda bem que a gente comprou mais ovo, hein? Porque se minha mãe chegar lá dentro e o Pipo queimou o ovo dela, é capaz dela tacar fogo nele! Vai meter o louco nele! Cacete de cortina! Netinho, Guizão, um de vocês vai ter que fazer um ovo pra mim porque Pipo queimou meu ovo! Ih, tio, a gente tá atrasado pra escola, a gente tem que ir! É, mãe, é, o Pipo foi até correndo já, vai ter... Netinho! Guilherme! Eu mesmo vou fazer meu ovo! No fim de 2021, todo mundo queria dar um rolê. Sendo ele um rolê bom ou um rolê ruim? Esse aí é o ruim, tá ligado? Eu até tentei convencer minha mãe a ela deixar eu ir no rolê, tá ligado? Mas ela sempre dizia... Não, Netinho! E fale mais alguma coisa que eu dou um murro nesses seus dentão que você nunca mais vai precisar usar o aparelho! Desgraça! Ela sempre metia essa aí do meu dente, mas na real nem era isso aí que eu queria falar, não. O que eu queria falar era essa aqui, ó. Ô, mãe, pô, mas todo mundo vai... Mas você não é todo mundo, Netinho! Se todo mundo, Netinho, resolvesse ir pra ponte e pular no trilho do trem com o trem passando em movimento na hora, Netinho, você ia pular também? Sim! Não ia, né, Netinho? Porque você ia morrer, todos os seus ossos iam quebrar na hora. Agora vamos comer. Gostoso, né, Netinho? Tá f***? É, agora eu só tenho que convencer ela a me deixar ir num rolê. Fácil, né? Eu sempre curti várias músicas. Trap, rock, rap, p***ia, maçonaria, gospel. Mas eu só embrasava mesmo com funk. Sucesso! Sucesso! Vai, p***! Que isso, p***! Vai, vai! P***! 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 C***! Estou descontrolado! Ai! Netinho, que merda é essa, Netinho? É logo um beat de funk que o pai tá criando, tá ligado? Ah, então agora você virou produtor musical, foi? Virou DJ Pereira? Virou R7? Na verdade eu poderia. Na verdade eu poderia, tá ligado? Antes o pai ia ser reconhecido e lembrado pra sempre, tá ligado? Mas eu não te perguntei nada, Netinho! E para de falar essas giras de marginal, diabo! Eu e capeta! De olho em c***a! Indo pra escola eu tava mais deprimido do que o couro da minha p***a quando tá frio. Tudo que eu queria era ir num rolê. E tudo que minha mãe queria era que eu não fosse num rolê. Aí é f***a, né? Até que eu vi isso! E tive uma ideia f***a! E aí, drag? Alô! Vamos num baile funk, cabeça! Hahahaha! Nós num baile funk! É, fi, nós num baile funk, p***a! Eu não vi, p***a! Ô, ô, drag! Calma aí, calma aí! Pera aí, nerdão! Calma aí, calma aí! E aí, nerdão! Ela quer ir pro baile funk comigo, p***a! Você quer levar o nerd? Ah, não vou não! Eu não vou ser babado, otário! Nem que a p***a! É, pô, família! Eu não sei não, hein! Eu não sou muito chegado nessas festas libidinosas não, tá? Eu não vi você reclamando quando te mamaram no outro rolê não, hein! Nerd! Não sei se eu quero ir não, hein! Relaxa, p***a! Tá comigo, tá com Deus! Você vai sim! Só que não, né? E aí, vocês dois! Para de conversa paralela aí, p***a! Hã? Foi mal aí, ô! Ver a carcomida do c***o! Coé, nerdão, p***a! Pensei num plano f***a! Minha mãe nunca vai deixar eu ir no baile funk, tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte! Desembucha logo! Você só tem que falar pra sua avó que você vai dormir na minha casa e eu falo pra minha mãe que eu vou dormir na sua casa, entendeu? Mas a gente não ia no baile funk! Você é muito cabaço! A gente só vai fingir, c***a! A gente vai pro baile escondido, p***a! Mostra o canão! P***a! Filha da p***a, hein! E o que mais? A gente só tem que meter uma identidade falsa, p***a! Identidade falsa? É, p***a! O baile é só pra de maior, c***a! Sei não, hein! Pera aí, pera aí! Eu vou ligar pro drag que ele tem uns contatos p***a aqui, ó! Ih, pra que que você tá me dando empioca? Eu tô mais pra lá do que pra cá! Eu não quero empioca, eu quero empioca! Já já vou pegar essa miseria sua aí, ó! É o que eu me lembro, ó! Fala, minha p***a! Fala, meu p***a! Ô, ô, drag! E aí? Sabe onde é que tem identidade falsa, meu parceiro? Me diga! Alguma vez eu já decepcionei você? É! Ó, você vai fazer o seguinte! Você vai pegar... Vai falar com o Julhão! Negão forte, gostoso! Tem aí, velho, você! Moleque, quando você é mais novo e tem uma identidade falsa, um novo mundo de possibilidades se abre pra você! Opa! Você é de maior? É... Sou... Posso ver a identidade? Tá bom! Mentira, otário! Mas eu sou otário, então no outro dia eu fiz isso! Ó, você vai lá atrás da identidade falsa, enquanto eu convenço minha mãe de dormir na sua casa, demorou? Ai? Então por que você não vai lá e pega a identidade falsa a você? Porque eu já fiz a p***a do plano todo, p***a! Você quer c***o e ainda quer raspado com marca de LED, caralho? Foi louco! Lá em casa a minha mãe tava sendo super gente boa e legal com a ideia de eu ir dormir na casa de um amigo! Mas eu não me na casa de ninguém não, Netinho! Você tem cama em casa! Não entenda esse negócio de dormir na casa dos outros! Não, mas eu... Mais nada! Hã? Mas... Nada! Ai... Se você falar mais alguma coisa, Netinho, o p***a é desgraçado na sua cara! Vai! Fala alguma coisa, Netinho! Fala! Alguma coisa! Hã? 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 Mas é pra estudar? Estudar? Como é que você quer que eu seja alguém na vida se você não me deixa nem estudar? Hein? Mãe? Ah, é pra estudar? Quem não me falou logo, menino? Você pode estudar, você pode ir dormir na casa dos seus amigos, sim! Vá! Vá! Se p***a! Desgraçado! É, moleque, a desculpa de estudar é a desculpa perfeita! Minha mãe sempre aceitava e eu podia fazer qualquer coisa! Tipo da vez que eu torturei uma pessoa... Ah, moço, não me tortura não, moço! Pelo amor de Deus, moço! Que é isso aí, Netinho? Não, mãe, eu tô só estudando o nível de dor que as pessoas sentem quando tem a bola esquerda amassada! Ah, tá estudando, né? Você tá estudando, tá bom, então! Pode continuar aí, viu? Que? Hã? Hã? E aí? Conseguiu o bagulho? Consegui, né? Claro! Alguma vez eu já te decepcionei! Conseguiu mesmo? Tá aqui, otário! Sério! Um papel! Papel com desenho! É isso! É isso aqui! É... É que eu não encontrei nada! E aí foi o que deu, né? É claro, porra! Você devia estar dando uma opala! Ué, eu nem dou pala, ô! Eu não sei nem o que é isso! É quando você vai fazer alguma coisa ilícita e ficar agindo igual um idiota! Aí todo mundo vê! Quem? Eu? Eu? Eu não faço isso aí, não! O quê? Ô, moço! Você tem identidade! Ah! E não volta mais não, hein, tio da porra! Vai! Sai daqui! Você é cabaço demais, vai! Deixa com o pai! Eu sei exatamente onde tem a identidade falsa, valeu? Identidade falsa, né? Por que eu teria uma identidade falsa? Porque você é um mano que tem tudo, porra! Se você não tem, quem tem? Ah, ô, lambibó! Não é porque o nome do cara é mano que tem tudo, porra! Que ele vai ter as coisas fora da lei, porra! Tá moscando, né? E aí, tiozinho? Porra, hein? Se eu tivesse identidade falsa, eu ia meter o louco em geral, hein? E a pauta, as festas, outras coisas! Ah, quer saber? Vamos vocês dois ali? Rapidão! Pra quê? Porra, porra! É pra ele te passar o lugar, porra! Você é lerdo, porra! Porra! Ah! É, vamos lá, vamos lá, vamos! Deixa pra lá, porra! Deixa pra lá, faz o seguinte! Vai nesse endereço aqui, ó! Aqui, ó! Aí, chegando lá, você pede um miojo com ovo, demorou? Demorou, é isso aí! Miojo com o meu ovo? Que porra, que porra, meu! Esse daí é o código pra identidade falsa, porra! Vocês dois são lerdo, meu! Porra, que pariu, porra! Ah! É! Ah, tá bom! Eu sei que minha mãe tá com raiva, porque quando ela tá com raiva, ela faz tudo com raiva! Dobra a roupa com raiva! Guarda as roupas que ela drogou com raiva! Vai, desgraça, vai! Cozinha as coisas com raiva! Vai! Cozinha, diabo! Bora! Adianta! Nesse dia aí mesmo, ela tava varrendo o chão assim, ó! Mãe! Mãe! Ah! Lembrou que tem casa e ainda trouxe sua p***, né, Netinho? Oi, tia! É! Posso saber por um acaso se... Você tá com raiva de mim? Como é que é? É claro que eu tô com raiva, né, Netinho? Você vai dormir fora! Que dia é mesmo? Que dia? Fala que dia! Que dia é o chão mesmo? É daqui a três dias, é! Que dia é o quê, esse menino? Hã? Não, nada não! Três dias, mãe! Três dias! Só três dias, só, Netinho! Três dias! Quer saber? Eu não tô falando mais com você, não! Como assim você não tá falando mais comigo? Que brisa é essa, doido? Nerd! Diga pra ele que eu não tô mais nem aí pra ele, não! Vai! Ela falou que não tá nem aí pra você, mas não, otário! Eu tô... Eu tô ouvindo, né? Tá maluco de eu não falar? Ela logo quebra minha cara, ó! Aquela vassoura na mão dela! Ei, Coroa! Para com essa palhaçada aí, doido! Nerd! Fala pra ele bem assim, ó! Palhaçada é teu c***! Vai lá! Não, não, tia! Que é isso! Aí não, Netinho! Repete! É, tá bom, minha tia! Sua mãe disse! Palhaçada é teu c***! Tá ligado que eu tô ouvindo, né? Para com essa p***, bagulho de crianças! Tem 50 anos na escola e tá já fazendo essas palhaçadas! Como é que é? Não era pra eu ter falado isso! Como é que é, Netinho? Você tá de sacanagem? Você sabe quantas vezes eu, Cristina, me sacrifiquei por você, seu c***! Eu trabalhava pra c***, Netinho! Em dois empregos! E ainda trabalhava de faxineira! Pra arrumar dinheiro, pra colocar aparelho, pra reitar esses seus dentão... Dentão imenso! Demorou 12 horas só pra fazer o parto! Pra você falar isso pra mim, Netinho! Não, eu não aceito isso, não! Eu vou embora! Tchau! Sua mãe disse! Como é que é, Netinho? Tá de sacanagem? Você sabe quantas vezes eu... Cristina, me sacrifiquei por você, seu c***! Se eu matasse ele, o YouTube ia dar strike no meu canal e ia excluir a c*** toda! Então, vamos só pra próxima cena! Mais tarde, eu fui lá com o Nerd naquele endereço que o Mano Que Tem Tudo me deu! É, parece que é aqui! Da hora esse lugar! Tem alguém que manda uma coisa! E aí, qual é a procedência aí, parceiro? Posso ajudar? Oxi! Qual foi, tio Sim? Você trabalha aqui, é? Qual é, tio Sim? Tá cego, é p***? Claro que eu trabalho, tô aqui! Ué! Por que você não falou logo que trabalhava aqui no meio dos matos lá que a gente tava, p***? Ah, é, quatro olhos! Tá vacilando, é p***? Nem sei do que que você tá falando, caralho! E aí, e aí? Tem miojo com ovo aí? Vocês não são da polícia não, né? Por que? É ilegal um policial comprar um miojo com ovo agora, hein? Se o policial vier perguntar se tem miojo com ovo e ele desconfiar que o miojo com ovo não é o miojo com ovo e tentar enrolar o pai, eu vou ter que ter o miojo com ovo pra entregar o miojo com ovo pro policial, tá ligado? Só que não é miojo com ovo! E depois ainda falam que vagabundo não é inteligente, esse arrombado aí nem terminou o ensino fundamental, se tivesse terminado a escola, dominava a p*** do mundo! Ah, que polícia? Que polícia o que? Olha a minha cara de polícia aqui, pra caralho! Polícia é nada! Mas vocês não tão disfarçadão, né, p***? Não! Pode crer, só um minuto! E aí, otários! Ah, se for! Que dano, desgraça! É, p***, já tamo com a identidade do mano que tem tudo, e aí, tá tudo mil graus com vocês, caralho? Não, tá tudo p***, cara, tudo p***! Caralho, Greg, por que tudo pra você é órgão sexual? Ah, cala a boca! Cala a boca você, uns palhaços! Ah, p***, tá brincando, é? Que coisa, p***, que coisa! Ih, pedindo isso aí, ó! Palhação, p***! No dia do baile, o pai tava tão animado que minha mãe quase descobriu! Ah, é o... Sim! Ah, p***! Tá feliz assim por quê, Netinho? Nunca te vi feliz indo pra escola? Não, mãe, é que... Eu vou tirar uma nota muito boa com o trabalho que eu vou fazer com os meninos lá, ó! É, tá ligado? Aham! Tá bom, Netinho! Até amanhã, então! É, mãe, tô indo, viu? Valeu, tô indo, faz aí! Peraí, peraí, peraí! Hum? Mas lembre-se, Netinho, qualquer coisa errada que você fizer é como se tivesse enfiando uma faca nas minhas costas! Entendeu? É, é... Tá bom! Eu não deixei ninguém perceber, mas eu quase me caguei, tá ligado? Finalmente a gente tava no baile, fi! Tinha umas coisas nada a ver, tipo esse mano aí embrasando ao passinho do Romano no som de nada! E tinha também uma aberração da natureza total, que é aquele mano ali com o guarda-chuva no rolê! Esse manja, hein, porra! Corre, corre, família! Aquele cara ali tá cheirando uma lata, ó! O refri deve tá bombum, né? Deve, pô, deve! Igual a farinha daquele ali, ó! Ah, deve ser pra misturar com aquele feijão bem ali, ó! Não! Cagaram aqui, ó! Cagaram ali! Cagaram aqui! Alguém limpo! Cagaram aqui, ó! Cagaram! Maluco, minha mãe mesmo bebendo uma garrafa de vinho inteira, Sabia quando tinha alguma coisa errada! Netinho tá fazendo arte! Deixa eu ligar! Alô! 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 Não tão ouvindo! Alô! Oi! Oi! É! Netinho tá dormindo aí? Alô! Oi! Oi! É! Netinho tá aí, né? A senhora é a avó do Nerd! Ele tá aí com o Drag! Não? Alô! Netinho, Nerd e Drag estão aí? Drag! Espera ainda! Oi! Alô! Caceta! Alô! Como? Quem é Drag? Não sei lá! E Netinho? Cadê Netinho? Netinho! Não! Meu neto é o Nerd! Mas e Netinho, cadê? Hã? Eu não entendi o que você falou! Como é? Mas e Netinho, cadê? Netinho! O Nerd? Sim! Não! O Netinho! Ele tá bem sim! E agora com vocês! Ele, o dono do hit do momento! Aquela música lá que faz assim, ó! Eu não lembro como é que é! Essa daí mesmo! Ele, o top 1 das paradas! Que todo mundo tava esperando nesse rolê! Ele mesmo! Aplausos para... Netinho! Que? F*** eu! Mãe! Netinho! Drag! Que? Aaaaaaah! Bora! Passa na minha frente! Vocês três! Vai! Antes que eu quebre todo mundo aqui! Bora! Vamos! Vamos! Pô! Sacanagem, meu pô! No dia seguinte, eu tava quebrado, né? Muito! Papo de três costelas, femo, traumatismo crâniano e os caralhos! Mas até que tá suave! Tipo, eu não vi o baile, vi mais ou menos como é que é, mas pelo menos eu fui, né? Dói quando eu respiro? Dói! Muito! Pá c***lho! Mas valeu, aventuro e pá! No final de contas, minha mãe nem descobriu da identidade falsa! É aqui que mora o pirocosmar! Aureu rola! Não, não é aqui não, viu? Eita p*** do c*** aí, rapá! Vê a foto primeiro, meu irmão! Ah! Tô reconhecendo o pirocosmar assim! Onde é que ele perdeu a identidade? Então, senhora! Tá ligado? Tava rolando um baile funk ontem! Parece que ele perdeu lá! Era só pra de maior, né? É claro que era pra de maior, né p***? Só ontem eu aprendi, ó! Cinco traficantes, trinta e dois skatistas, quarenta e sete maconheiros, cinco idiotas que estavam andando pela rua, fora meus companheiros, né? Isso foi tudo eu sozinho, p***! E você me pergunta se é pra de maior? Tá de sacanagem, opa! Valeu você, polícia! Valeu! Usando identidade falsa! PIROCOSMÁ! Frases que você não falaria para sua mãe! Deixa o like, hein! Ai, 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 ai... Bom dia, satanás! Para de encher o saco! Eu já acordei, ó! Nossa, já acordou? Não, não, não! Tô dormindo, pô! É porque quando eu fico sonâmbulo, eu gosto de bater um papo! Ah, engraçadinho você, hein? Quer café da manhã, filhinho? Não, não, você me acordou seis horas da manhã e eu vou querer café da noite. Pergunta idiota, claro que eu quero. Ó, seu desgraçado, você me respeita que eu sou a sua mãe, viu? Você me respeita que eu sou seu filho. Quer saber? Vai tomar banho logo pra ir pra escola? Antes que você não consiga tomar banho, porque eu vou esfolar a sua pele na porraça. Ah, tá bom, vou tomar. Banho rapazes já tomou banho? Não, não, eu tava fazendo natação na privada, pô. Fazendo as aulas de mergulho. Mas menino, você tá querendo um tapa, né? Poxa, quero. Como é que você adivinhou? Eu não sabia que você deixava fazer isso aqui em casa, não, ué. Se eu soubesse... O que é isso, Guilherme Uri? Você tá fazendo o quê? Ué, vou dar um tapa aqui no cigarro. Meu Deus do céu, que desgosto. Você fuma, meu filho? Eu não, pô. Não fumo, não. Bota fumaça pra bora passeada no meu corpo, ela vai até o fumo e volta. Tá velho? O turno, né? A trilha. Você vai continuar muito... Você vai se respeitando? Não, eu não pretendo continuar não. Só quando você abrir a boca. Muito engraçado, muito divertido. Ó, muito funny. Quem não vai fechar a boca e vai deixar ela aberta pra sempre é você. Agora que eu vou quebrar os seus dentes. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Tava brincando. Mãe. Ó, para de chorar que você mereceu esse tapa, viu? Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Pio, 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 pio. Você tá maluco? É desgraça. Você quer conhecer Deus mais cedo? Ué, o que eu fiz? Você falou pra eu não dar um pio. Eu dei cinco. Quer saber, Guilherme? Antes que eu te coloque pra fora de casa, vai colocar o lixo pra... Tá bom. Você quer que eu te coloque num saco antes ou eu te levo assim mesmo? Hum? Deixa eu ver se eu entendi. Você tá me chamando de lixo? Eu não. Então, em algum momento eu te elogiei, por acaso. Isso. Vai, continua me desrespeitando mesmo. Vai, continua que aí eu vou embora e aí você vai dar valor à sua mãe. Ah, é? Você quer que eu cumpra passagem agora ou eu tô pensando em mais tarde? Comprar passagem? Comprar passagem pra quê? Eu não vou embora mais não. Um dia eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Eu quero ver o que você vai arrumar da sua vida. Ah, e você sabe mais ou menos o dia que você vai morrer? Que é pra eu ligar pro pessoal, né? Que eu vou fazer uma festa aqui. Com gravidez indesejada, vai se arrumar logo pra escola, antes que você tenha que se arrumar pro seu enterro. Vá! Ah, tá, Carolina. Lá pra esquerda, antes que a gente se der. Nossa, filho, o que que aconteceu? Você caiu? Não, não, eu tava voando aqui no quarto e pousei no chão. Claro que eu caí, né, mãe? Ó, moleque, se você continuar com essa falta de respeito, a única coisa que vai voar aqui vai ser minha mão na sua cara. Ah, tá bom, tá bom. Mas antes que eu esqueça, você pode assinar minha autorização da escola pra ir pro passeio? Posso? Cadê? Tá lá na sala, vamo lá. Vamo. Aqui, véio, autoriza pra mim, por favor. Hum, é pra assinar meu nome, é? Não, não, bota a receita do miojo aí que já serve. Rapaz, tu me respeita que eu sou sua mãe, eu te coloquei no mundo, eu posso tirar, hein? Assina logo isso aí pra eu ir pra escola, mãe, por favor. Ah, é pra assinar aqui, é? Não, assina aqui na minha testa, ó, que aí eu carimbo no papel. Ah, ó, pronto, assinei. Você não tá merecendo não, mas... Toma. Esse passeio é pra onde mesmo? Ah, pro cineminha, né? Cinema é top. Hum, vai assistir um filme? Não, não é pra assistir um filme, não. É pra contar as cadeiras da sala. Claro que é pra assistir um filme, né, mas no cinema. Seu professor devia te ensinar a respeitar sua mãe, não te dar passeiozinho pra cinema. Ah, rapaz. Você vai assistir qual filme lá? Elvis. O cantor? É, o cantor. Hum, e é sobre o que o filme? É sobre o Kid Bengala fazendo pornô com o Celso Portioli. Rapaz, como é que você sabe dessa... É sobre o cantor, né, mãe? Acabei de falar que é sobre o Elton. Quer saber? Vai logo pra sua escola, vá. Ah, ó, antes que eu mude ideia. Oxi. Tá escutando? Só de chuva isso aí, hein? Ah, nem tá chovendo tanto, é só uma chuva skin, pô. E você, por acaso, demônio do meu ódio, vai sair nessa chuva? Não, não, não vou nessa, não. Vou esperar a próxima chegar. Rapaz, se você não quiser ganhar uma tatuagem de cinto antes de ir pra escola, é melhor você me respeitar, hein? Ah, tá, desculpa, viu? Já tô indo, tá? Posso ir? Tô indo. Vá, tá, vá. Vê se você tem um futuro, pelo menos. Ande, vá. E por que você tá todo molhado? Poxa, não era só uma chuvinha? Não, eu tomei banho na rua pra economizar água em casa. Rapaz, eu só não te bato agora, porque se isso aí for verdade, você vai estar ajudando nas contas de casa. Aí pelo menos você tá fazendo alguma coisa boa. Vou subir, tá? Vou ficar lá no quarto de cima. E vai subir agora? Não, não, vou esperar o quarto descer. Ei, já parou? É encarado aí, com raiva? Posso subir? Tô indo, viu? Tchau. Esse moleque tá pedindo pra morrer. Que foi, menino? Que isso que eu não quero é isso? Que foi a barata por uma porra lá em cima? Tem veneninho pra matar? Tem sim, ó. Você vai levar pra lá? Não, não. Vou trazer a barata lá de cima pra matar que vai. Pera aí que eu vou lá buscar. Claro que eu quero veneno pra levar. Ei, mas é bobo, hein? Obrigado. Vou lá. Agora eu quero ver se eu vai lá com graça. Rapaz, o pai aqui é um assassino nato. E matou a barata? Não, não. Levei o veneno pra lá pra botar ela pra tirar um cochilinho. Tá dormindo até agora. Essa pergunta minha foi meio idiota mesmo. Mas não é motivo para falar assim comigo. Viu? Pronto, agora pega isso aqui que eu vou limpar meu quarto. Você vai limpar seu quarto. Você fazendo suas obrigações. Obrigações? Não, imagina que é isso. Isso é diversão pra mim. Todo dia eu olho no meu Playstation e fico pensando. Será que eu jogo um videogame ou eu vou limpar a casa? Não, isso é verdade. Já que você é um preguiçoso e não faz nada. Só fica aí, ó. É videogame que eu sou saco. Videogame que eu sou saco. Não faz mais nada. Devia mudar seu nome de Guilherme Uri pra Comicagdome. Que é só o que você faz. Eu que sou preguiçoso? Meu quarto tá todo bagunçado. Eu vou ter que arrumar e você nem se presta o favor de arrumar pra mim. E por acaso, desgraça? Eu sou sua empregada? Eu te coloquei no mundo. É sua obrigação fazer isso, rapaz. Eu não pedi pra nascer. Você devia ter engolido ou pelo menos usado camisinha na hora que você ter feito... ...coito com meu pai. Rapaz, ela engolia bem, viu? Se não fosse por isso, nós já tínhamos um time de futebol de filho. Que isso, mano. Que papo é esse? Ô, animal. Por que você não volta pro seu banheiro e vai dar outra cagada? É só o que você faz mesmo? Cala a boca. Para de falar essas merda. É, vocês não têm senso de humor, besteira. Continuando. Moleque, vá logo pro seu quarto. Porque eu tô quase acostumando com a ideia de ir presa. Tô quase. Tá por isso aqui. Bruno Tris, vá, arrume logo seu quarto. É. Tô indo, viu? Mas depois não enche meu saco, não. Não vem de um tititipa pra mimimi na minha cabeça, não. Que eu vou dormir depois de arrumar meu quarto. Primeiro que se eu quiser vir aqui falar com você, eu venho sim. Porque quem manda aqui sou eu. E segundo, você já vai dormir, é? Acabou de voltar da escola? Não, não. Vou treinar pra morrer. Quando chegar a hora, já tá treinadinho, né? Tá sabendo como é que funciona. Ah, vai treinar pra morrer, né? Quer saber? Eu não aguento mais essa sua tiradinha, não. Esse desrespeito. Você quer treinar pra morrer? Eu vou te ajudar. Quer ver? Não, mãe. Mãe, eu tava brincando, mãe. Não, mãe. Não. Ai, netinho. Pega o papel higiênico ali, netinho. Ok. Porque eu fui peidar e me caguei. Essa aí é a minha mãe, Cristina. Ela é super gente boa, sabe? Se liga como ela me acorda às 6h22 da manhã de um sábado. Hora de acordar, bebê. Fui. Ok. Bora, tá na hora, netinho. Hora do quê? Tá na hora de você levantar, netinho. E ir comprar um pão ali na padaria pra mim. Ih, coroa, qual foi? Você não tem duas pernas pra ir andando lá, não? Como é que é, netinho? Eu gaguejei. Vai lá comprar meu pão agora. Não. Oh, você não vai não? Você não vai não na sua desgraça. Pera aí, netinho. Pera aí, netinho. Deu ruim. Mãe? Mãe? Não, que não é possível. Mas que os avós tá achando? Pera aí, netinho. 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 Que agora é adulto. Tá de calarada. Que isso, mãe? Tá maluca? Se você não for comprar um pão, netinho, eu pico sua guitarra preferida na piscina. Mas essa não é minha preferida. É claro que é, né, netinho? Eu sou sua mãe, eu sei das coisas. Esse tipo de pressão psicológica comigo não funciona não, valeu? Ah, é? Ah, então tá bom. Ah! Tá bom, tá bom. Eu compro o pão, eu compro. É sério? Deixa com o pai. Ai, obrigado, bebê. Mamãe te ama, viu? A guitarra é minha, viu? Aí eu fui comprar o pão, né? Ah, mano. Geralmente eu obedeço minha mãe, tá ligado? Ah, mas de vez em quando é foda, mano. Ela tá achando o quê? Que só porque minha mãe pode mandar em mim, ninguém manda em mim, tio. Nem eu. É claro, minha querida, vai demorar aí, fia. É que o sistema tá lento aqui, viu, bebê? É, né? Bem na minha vez, tá achando ruim é, vai em outro mercado. Ih, qual foi que tá se achando muita pica pra pôr o cú, hein? Falou, fia. Fica aí com essa porra então, tomar no cú. Modretinho tá demorando com o meu pão, hein? Como é que eu vou comer pão com ovo sem pão? Ô, sem pão. Ah, diabo. Vou ler um livro pra me acalmar. Próximo... Opa, toma. Você vai levar esse? Vou. Pessoal aqui costuma odiar muito esse aqui, sabe? Minha querida, minha mãe me acordou às 6h22 da manhã de hoje, play no sábado pra comprar um pão na porra da padaria, ganhou a segunda padaria que eu passo aqui, minha parceira. Então ou vai ser esse pão ou não vai ser nenhum, porra. Ih, tá bom, hein? Eu, hein? Tá precisando dar o asinha, garoto. Eu nem ia fazer nada, mas depois de ser obrigado a ir em dois lugares diferentes, estava decidido. Eu ia me vingar da minha mãe. Tá aqui, ó. Toma aí seu pão. Feche, né, tio? Tem a modus? Que diabo de pão é esse, né, tio? Você comprou pão integral com uva passa, né, tio? É. E eu comi uns dois vindo no caminho pra cá, tá ligado? Isso foi uma ideia de merda. Eu apanhei tanto que no dia seguinte eu até fiquei doente, tá ligado? Se é que você me entende, né? Netinho? Netinho? Meu Deus, Netinho, o que é que você tem, meu filho? Eu tô com dor de estômago e minhas mãos tão frias e ásperas. Meu Deus, Netinho, isso aí deve ser aquela virose nova que tá assolando por aí. Já matou. Não, não, eu tô bem. Vou levantar. Não, não. Não pode, Netinho. Não, mas eu... Não, 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 Netinho. Você não vai pra escola hoje não, viu? Não, mãe. Mas a aula é importante pra eu conseguir ir pra uma boa faculdade e arrumar um trabalho foda. Pra quando você tiver uma véia fodida, eu conseguir te sustentar. Ô, bebê, que lindo, viu? Mas não vai dar não, Netinho. Você não pode ir pra escola nesse estado não, meu filho. Ó, eu vou sair pra trabalhar. E aí quando der umas seis horas eu tô voltando, viu, meu bebê? Pra ver meu filhinho. Tá bom. Tchau, filho. Melhore, viu? Vou tentar. Ai, ai. Isso foi... Muito fácil. Ai, eu melhor... Não, Netinho, é você pra ficar, mãe. Ai, eu melhor... Ai, nossa, que vacila, hein. Na moral... Ai, nossa. Tenho que dar um jeito de ficar umas uma semana sem minha mãe. É o que, Netinho? Não, não, não. Foi, foi. Minha mãe ficou bem foda em descobrir se eu tava fingindo a doença pra faltar aula. Principalmente depois que eu tentei largar a escola. Deu errado. De alto. Tu vai à casa. Vai tudo. Vai. E continua justo. É como é que... Ai, mãe, na moral... O quê? Eu vou largar a escola, tá ligado? Como é que é a história aí, Netinho? As pessoas mais ricas do mundo largaram a escola no meio, então eu também não vou pra essa merda mais não, valeu? É isso aí. Pica de mel. E você vai fazer o quê da vida? Eu vou seguir a minha verdadeira vocação, mãe. Que é ser ator pornô. Você? É, Netinho. É, Netinho. É, Netinho. Vai. Uma vez a gente foi num restaurante e eu tomei uma surra por uma coisa que nem foi culpa minha. Garçom, vem. Pois não. E aí, pai? Eu vou querer uma casquinha de siri e um refrigerante, tá ligado? Certo, senhor. Qual é seu nome? Qual é o meu nome? Seu nome, Netinho. O meu nome é o meu tio da pistola torta levemente pra esquerda da cabeça inchada para os íntimos. Ok, senhor pistola torta. Que vergonha, Netinho. Em casa você vai ver. Tá vendo? Foi culpa da siri. Mas nada, nunca, jamais vai superar a maior surra que minha mãe já me deu. Tudo começou num dia que eu acordei virado no giraia. Não, esse aí não, maluco. Esse aí é o power hand. Desvira, vai. Aê, aí sim. Normal, porra. É isso aí. E foi aí que eu vi ela, a bola. E tá ligado como é, né? Quando você vê a bola, você chuta. Tá, porra. Netinho, que barulho fez? Quem, Netinho? Não, foi nada não. Ai, pegou alguma coisa. Que diabo é isso aqui de minha TV? É um pano. Ah, mas Netinho é mesmo. Eu quero saber por que ele tá aí. Poeira. Da última vez que você disse isso, Netinho, você quebrou a janela. Eu falei poeira, foi. Não, não é poeira não. É que tá dando uns raio aí. Aí eu cobri a TV pro raio não bater nela, né? Tá ligado? O que cobre é o espelho, seu idiota. Ah, é, né? Netinho. O quê? Você. Eu o quê? Não quebrou minha TV não, né? Eu não. Essa bola quebrou. Ah, é. Né, eu vou te matar. NETIO 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 Esse é o time de pôs NETIO 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 CHEGA TÁ FUDITO NÃO NECHE NETIO 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 E a voz daqui! Vem, vem! Vai! Voce! Vai, vem! Hehehehe! Estou indo do que, né? Você vai tomar um cante! Não vai. Não vai. Não vai. Netinho! NETCHIŋ! NETICHIŋ! NETCHIŋ! 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 Netinho! Cadê essa desgraça? Netinho! Netinho! Cadê Netinho? Netinho! Cadê Netinho? Cadê esse capeta? Netinho! 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 Falou! Ah, Netinho! E aí? Não me entregar! Netinho! Netinho! Vem cá, Netinho! Netinho! Tio, bota aqui! Calma, calma! Calmou! Da onde você tirou essa sandália? Você tá descalça? Não te interessa, Netinho! Errou! Cacete, moleque! Calma, calma! Netinho! Vamos pegar! Bora. Pera aí, Cisco hp4 Pera aí! Cara aí! Opa! Pera aí, tio… Netinho! Pera aí, Matinho! Queria Matinho! Arm! Pera aí! Pera aí! Pode, Netinho! Açaí! Abre isso aí Netinho! E quem me garante que quando eu abrir a porta você não vai me cobrir de cacete? Ah, mas não precisa de garantia não, Netinho, porque é isso mesmo que eu vou fazer. Abre a porta. Ah, então vai ser isso. Não tem jeito. Não. Inegociável. Inegociável, Netinho. Tipo assim, só pra ficar claro mesmo, no importe do que eu fizer, você vai me bater. Vou. E muito, viu? E um suborno, não rola não? Como é que é? Um suborno, Netinho. Tá bom, se você deixar eu te dar duas surras, essa aqui eu não te dou. Oxi, demorou, doido. Vê aí, vê aí, qual foi? Netinho, abre logo essa porta aí que eu não tomo uma brincadeira não, Netinho. Ah, não, tá bom, tá bom, pera aí, vou abrir, calma aí. Tá bom. Bora, tô pronto. Ai, que des... Que misera de roupa é essa, Netinho? Ah, nada, pô, é minha roupa normal, tá legal? Roupa normal, meu cacete, Netinho, vamos, tira esse capacete aí, vai. Bora, tira esse tanto de casaco, vamos, 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 vamos. Não me olha não, Netinho, falta a calça, vai, tira a calça, vamos, vamos, vai. Pronto. É, que é bonito. Quantas cueca você tá usando? Uma. Tá bom, 12. Vai, bora, tira, 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 tira. Pronto, aí, ó. Você quebrou a TV que eu ainda não terminei de pagada, Netinho. Sem querer, Matinho, tá ligado, que vai sem querer? Sem querer também é falta, Netinho. Que? Ué, cê não assiste futebol? Não, assisto, né, tá ligado, pô, o Ney é pica, mas o que que isso tem a ver? Tem a ver que você quer? Bora, vai, bom lá, Matinho. Ah, é o amor de coração, Matinho. Mas eu vou marcar primeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho